Eu estou muito feliz, eu estou aqui hoje conversando com você, vim cedo, porque tinha esses afazeres aqui em Brasília, principalmente da comissão, mas já estou voltando à noite para participar, eu acho que eu fui um dos partes dessa conjunção, dessa união, e muito feliz. Eu acho que a chapa Silva e Geová se encaixam, é o que vai ser melhor para Terezinha e nós vamos fazer, com certeza, uma grande pré-campanha para o prefeito Terezinha. Eu acredito que formamos a chapa ideal para que possa ganhar a eleição e, principalmente, administrar a Terezinha pós-eleição.